O Conversa com o Gestor desta semana recebe o Marcos Molica, que é do Opportunity, mas antes de eu começar a minha conversa com ele, queria pedir logo para você se inscrever aqui no nosso canal. Toda semana tem um bate-papo com uma pessoa que administra muito dinheiro, que acompanha de perto o mercado e vai ter sempre ótimas dicas para você. O Marcos administra dois fundos no Opportunity, no total dá quanto que se administra, Marcos? Perto de 2 bi de reais. São fundos macro. São fundos macro. Que acompanham o desempenho da economia para poder tomar decisões, basicamente é isso. São fundos com uma grande flexibilidade, eles podem investir em praticamente todos os mercados, tanto no Brasil quanto no exterior. Qual o cenário que você tem para o PIB desse ano? A gente tem, é um ano de muita incerteza, o crescimento bem baixo, em torno de 1,2%, com um viés de baixa ainda nesse número, dadas as incertezas da eleição. Falando em incerteza de eleição, como é que você faz com esse dinheiro, tudo que se administra, como é que você protege esse dinheiro num momento como esse que ninguém vê um palma na frente? O que você faz? Olha, a gente está num momento de baixíssima visibilidade no Brasil, então a gente tende a ter posições bem pequenas aqui no Brasil. No nosso caso, a gente tem um pequeno investimento em ações, em ações mais defensivas, que a gente acha que vai performar bem, tanto em cenários mais difíceis quanto em cenários mais positivos. A gente tem uma pequena parcela alocada em dólar e a gente tem uma parte dos nossos recursos aplicada nos juros, que subiu muito e a gente acha que tem muito prêmio, mesmo para cenários mais extremos. O que quer dizer que tem muito prêmio para cenários extremos? A taxa que o mercado está colocando está muito acima da Selic que a gente imagina que o Banco Central pode colocar os juros. No futuro próximo? No futuro próximo. Então aí aparece uma oportunidade de investimento aí? Uma oportunidade, mas ressaltando que os investimentos no Brasil hoje são muito reduzidos. Uma outra parte da estratégia é diversificar essas alocações para mercados internacionais. Onde? Então, no momento, a gente tem um cenário muito positivo dos Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos estão crescendo, cresceu no último trimestre, perto de 4% ao ano. O Banco Central lá está subindo os juros, mas de maneira muito devagar. Ainda a gente não está vendo uma pressão inflacionária que faça o Banco Central subir os juros muito fortemente. Isso dá um cenário muito positivo para ações americanas. Então, hoje em dia, as nossas posições em ações americanas é maior do que a posição que a gente tem em Brasil. Já. Então, essa é uma forma de você ficar longe desse risco eleitoral investindo em uma coisa que você tem muito mais confiança no momento. Outros investimentos em outros países emergentes. A gente tem países emergentes que estão mais arrumados que o Brasil nesse momento. Quem? México, por exemplo. Ele acabou de sair de uma eleição. Então, o risco eleitoral lá diminuiu consideravelmente porque o novo presidente tomou medidas muito pró-mercado. Sinalizou com uma linha de atuação que é muito favorável ao mercado. Então, e o México está numa situação econômica muito melhor que o Brasil. Uma dívida PIB menor, tem 30% de dívida PIB, um superávit fiscal, tem um crescimento razoável. Então, assim, a gente acha que é um país mais bem posicionado para o Brasil e tem um link grande com os Estados Unidos que a gente é positivo. Então, é um país que parece que está numa situação melhor que o Brasil. Mesmo com essas brigas lá com o Trump? As brigas estão se resolvendo, assim, de uma forma ou de outra, eu acho que estão saindo. Semana passada houve o anúncio de que eles chegaram num acordo comercial com os Estados Unidos. Isso vai aliviar um pouco dessa tensão comercial. Agora, tem um fundo de vocês que é bem grande, que é o Fundo Total. Isso. Vocês têm um bilhão e meio de reais só nesse fundo. Exato. Qual que é o histórico de rendimento desse fundo, de retorno? Esse fundo é um fundo bem longo, ele tem mais de 10 anos de histórico e ao longo da história dele ele tem uma performance super positiva, em torno de 150 do CDI. Esse ano não está tão positivo, né? Esse ano não está tão positivo. Por quê? Ele tomou na greve dos caminhoneiros, num período de alta volatilidade, a gente perdeu um pouco em posições que estavam apostando positivamente no Brasil naquele momento. Algumas posições em ações, algumas posições em juros, sofrendo bastante naquele momento, mas a gente acha que isso é normal de um fundo que tem a volatilidade que tem o total. Que é um fundo mais arrojado, né? Um fundo mais arrojado para investidores que estão dispostos a correr um pouco mais de risco para conseguir alcançar retornos mais substanciais. Então, é normal essa oscilação dentro de períodos curtos de tempo. Num cenário que a taxa seguinte está baixa, tem que correr risco mesmo. Tem que correr risco para conseguir um retorno mais expressivo. Agora, esse fundo existe desde 2003, mas o Opportunity é uma empresa bem antiga, bem tradicional. Bem antiga, isso. E que tem um time muito grande de pessoas. Quantas... Porque você tem... Como é um fundo multimercado, você pode ter diversos ativos, como ele estava explicando, inclusive ações. E vocês têm um time de analistas que acompanha, né? Isso. Você bebe aí dessa fonte, você também consulta ou você tem um grupo separado? O bom do Opportunity é que a gente está tendo a oportunidade de combinar a nossa gestão macro com a expertise micro da casa. Então, o Opportunity é uma das maiores casas de equity do mercado. Isso dá uma expertise de escolha de ação, de ações nos mercados de ações, muito competente. Então, eu como gestor macro, eu tendo a me aproveitar dessa expertise da casa. Então, a gente tem um time de analistas de mais de 10 pessoas que cobrem setores específicos. E fora a minha equipe macro. Então, o que a gente faz é decidir quanto a gente quer ter de ações. Eu... Isso é uma decisão que a gente toma baseado nas condições do país, da economia, das oportunidades que surgem com a eleição. E a gente delega uma parte desses recursos para o time de ações escolher as melhores ações dentro desse capital. Então, a gente otimiza essa sinergia com a expertise da casa. Então, agora nós vamos dividir essa expertise da sua casa com quem está nos assistindo. Quais ações que você está apostando agora? O seu fundo está apostando agora? A gente tem algumas ações, a gente está com posições mais defensivas, a gente tem Equatorial, a gente tem Bradesco, a gente tem alguma coisa de Vale, alguma coisa de Petrobras, mas posições pequenas. Então, são ações que a gente acha que tem um valuation ainda atrativo nesse ambiente que a gente está vivendo. O que é que tem um valuation atrativo? Estão baratos, basicamente. Estão baratos. E se aproveitam dos cenários que, por exemplo, a Vale, se subir o dólar, ela tem uma performance positiva, porque ela vende, ela é uma exportadora. Então, tem esse tipo de combinação. Então, está nessas empresas grandes e mais defensivas. Mais defensivas. Falando em dólar, como é que está? Você tem posição em dólar? A gente tem uma pequena posição comprada em dólar, essa posição é tática, vamos dizer assim, ou seja, ela varia. Eu não enxergo essa posição como uma posição estática. Ela aumenta e diminui de acordo com a nossa visibilidade do cenário eleitoral nesse momento. Mas você tem posição comprada, ou seja, você está apostando que o dólar pode subir mais? Ah, tá. A gente acha que é um momento de muita incerteza. Você acha que pode subir mais? Eu acho que, dependendo do cenário eleitoral, pode subir sim. Tem uma baixa visibilidade no momento. Tem um teto assim para você falar? Não, é difícil falar de teto de dólar. Cadê a bola de cristal? Cadê essa bola de cristal? A gente não tem, mas... Mas o que vocês trabalham aí nas pesquisas? O que você acha que pode chegar até... Não, eu acho que é difícil falar em números. Eu acho que o mercado de dólar tem uma característica que ele entra numa trajetória que ele vai se retroalimentando. Então, se você acha que o cenário é negativo, está comprado em dólar, você se aproveita desse movimento aí de quase pânico que o mercado atinge em determinados momentos. Então, é difícil colocar um teto, porque é um cenário complicado eleitoral. Você tem o Banco Central atuando com reservas altas. Então, isso coloca algum limite para a alta do dólar no curto prazo. Então, depende muito de como evoluir esse cenário de eleição. No momento, o mercado tem um certo pessimismo com a eleição. O candidato mais reformista aí, eu acho que está tendo dificuldade de subir. Então, é um momento complicado de mercado. Pois é. Então, qual a expectativa do PIB para vocês para o ano que vem? Depende muito, né? É quase um exercício de adivinhação nesse momento. Como a gente não enxerga eleição, é difícil você dizer qual é o cenário de crescimento do ano que vem. Pode ser muito diferente. Se for um governo reformista, eu acho que você tem uma recuperação rápida da economia cíclica. Porque eu acho que tem muita coisa represada. Os investimentos foram atrasados. O consumo foi represado. Existe uma expectativa muito negativa em relação à economia. esperando essa incerteza que tem uma data específica para se resolver. Então, se a gente resolver em favor de um candidato reformista, que principalmente que tem uma agenda de resolver o problema fiscal do Brasil, eu acho que a gente tem um crescimento rápido, em torno de 3,5% ano que vem. Se a gente tiver um candidato que não siga essa linha, que tem um viés mais populista, eu acho que pode ser um ano de estagnação econômica de novo. Um crescimento próximo de zero. Então, assim, você vê que são cenários de ementramento e opostos. Então, é um cenário que é difícil de ter prognósticos nesse momento sem saber o resultado da eleição. Muito obrigada, viu, Marcos, pela sua entrevista. E se você de casa ficou curioso, para saber mais informações dos fundos que estão aqui na nossa plataforma, pode ir no nosso site. Se quiser investir, lá também tem todas as informações. Eu te espero aqui numa próxima entrevista. Tchau, tchau.